Olha, ele tá passando a lampidinha, certo? Já, certo. Osasco, né, mano? E esse aqui é o primeiro... É que chama degusta, mas se gritar aí você fica muito gay, né? Degusta! Uh! Uh! Ficou gay? Eu fiz assim, mas ninguém que isso... Vocês deixaram ingredientes nos comentários e em cada rodada um participante só cria 3 deles pra fazer um prato pros outros comerem. O prato recebe nota de 0 a 5 por apresentação e sabor e cada participante cria 2 pontos por comer. Depois é feita uma rodada com uma vitamina com 6 ingredientes sorteados pra todos os participantes. E no final, o ganhador tem o direito de preparar qualquer prato com qualquer ingrediente pros perdedores. Então pra isso, eu trouxe duas pessoas muito especiais pra mim, que é... Mãe... Pode descer? Não, brincadeira. Gostosa! Que é o Pyong. E aí galera, eu sou o Pyong e eu sou o colher do mais gay desse mundo. E trouxe também um osasquense digno de respeito, que é o Júlio Cocielo. Fala aí, seus bustos! Por que você tirou? Tava tão legal. Tirei meu boné, né? Pra virar aí, ó. Ó, é a mágica. Se liga na mágica do boné. Não, não é porque você é mágica, ó. Para com isso, cara. Dois ou um? E eu começo! Miojo! Miojo! Tá bom, tá bom, tá bom. Marshmallow, bô! É um miojo e tal! Atum! Atum, nossa! Nossa, amor! Atum, cara! Um miojo! Hum, que delícia! Você tá comendo assim, cara? No colégio eu comia assim, todo mundo come assim. Gente, a gente vai ficar gostoso. Ah, ah, ah! A criança... Isso aí você vai com a criança! NÃO! O que foi isso? Não! Oh, não! E o nome do prato... É miojo... Eu tô chorando já! Marshmelliano! Tô começando de suave, hein? Porque a marshmallow é gostoso, atum com miojo é normal. tá suado a gente aqui se mostra os ingredientes depois cara que escuta eu não gosto de peixe é gostoso mas eu não vou comer uma colher só dois pontos aí de 0 a 5 não pode dar 1,5 de aparência então dá 1,75 de sabor 1,75 pelo prato de 0 a 5 sabor uns 3 cara é porque ele superou a expectativa né 3 cara 1,5 aliado eu dou um 4 eu pensei que eu ia vomitar e não vomitei eu dou um 4 total 3,5 todo mundo aqui ganhou 2 pontos porque a gente comeu vamos pra próxima receita super por que a gente tá com o dedo apontando pra tela? então super o que é a resposta mas tem que super super me degust... degust... tá saboroso tá super hiper molho inglês feijão mostarda ah não tá pra aguentar a hora os ingredientes de hoje da nossa receita são feijão, mostarda e molho inglês vamos lá para a preparação do nosso querido passo primeiro passo você vai pegar só o feijão botou o feijão aqui duas colheres né? é pra gente colocar... são duas pessoas tá, duas colheres de feijão agora você adiciona o molho inglês tá bom mais molho inglês que é muito bom eu adorei humm que delícia de molho inglês você mistura uma no inglês aí você joga o caldinho do feijão nossa que lixo que tá isso aqui mas você fala ai a mostarda então a mostarda é apenas um complemento olha que delícia hein cara humm eu vou pegar pingando aqui e sujar e é isso delicinha picante não deu olha que delicinha picante eu estou com Parkinson estou tremendo mas pode misturar um pouquinho assim? não é assim a mostarda é só um toque em cima assim tipo uma cobertura feijão com molho inglês não, tá mó boçoso pô tá, tá demais não, é sério tá tão feio esse branco não, tá bonito não, é só tão bonito tá parecendo comida coreana vai lá da sua terra vai vai bom? tá chupando né o cheiro é bom? só o cheiro não disse a delicinha o que eu disse a delicinha azeira não é o nome do que o cara come qualquer coisa opa só toma de sopinha é que nojo então bota mais né se divirta não bota mais não é ruim é horrível é é meio picante por causa da mostarda do molho inglês mas é gostoso é façam na casa de vocês que vocês não vão se arrepender e mande a foto pra gente delicinha picante delicinha picante mais sucesso do canal não me gusta oh não ficou ruim mano eu não vou ficar provando meus pratos ele deu uma tremedinha tremedinha assim de outra sim ó em volume a delícia o olho tá na tremedinha adorando adorei apresentação do prato cara eu vou dar 0,5 olha minha velha aqui tá ridículo tá feio onde porra onde não os caras ganham não 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 olha aqui não feijão fala assim feijão feijão é uma coisa bonita feijão é uma coisa bonita aí você joga molho e postagem tem quem sorteou a média do sabor 3 visual eu dei 1 visual você tem 1 meio você tem 1 0,5 fica 0,75 0,75 todo mundo comendo dois pontos pra cada um a gente não a gente não deveria ter alguma coisa pra limpar não essa mistura de sabor que dá a mágica do vômito da mágica do vômito do vômito nutella 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 canela quase por 2 letras menos mal nutella nutella com canela banana 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 bem o que ele falou geleia 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 com canela ok agora é um wasabi agora não 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 agora é chocolate nutella pão maionese que gotosinho que pratinho gotosinho não tem geleia então a gente vai sortear um outro ingrediente vamos lá wasabi 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 pimenta ta valendo é isso ta valendo é isso aí vai ser um suquinho então não 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 vai que nojo música do rolê gourmet e hoje no rolê gourmet nós estamos fazendo um prato muito especial não é mesmo PC é isso aí não é não Lola não a Lola ta linda PC a Lola porra como é que vai tomar um negócio grosso desse cala a boca cara que segredo você botou atum na maionese mano olha lá ta roubando a roupa usando 5 ingredientes uma pimenta mais e puta mano ah cara não é isso vai realmente ficando nossa cara Gustavo vai ter que tomar tudo ela tem uma imagem bonita nunca tomei pimenta verde ó deu um toque de neon assim ó começava pra fazer olha vixi isso deu uma reação ai nossa caraca e esse aqui então é o menstruação da xixi 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 que delícia é pra misturar? não você que sabe cara não cara nossa ó ó ó ó bom nossa nossa ó 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 tô chorando O visual ficou bonito, eu vou dar um 4,5 pro visual. Vou dar 3, 7,5. Dois pontos pra cada, dá pra que tomar? Não, o sabor eu posso dar zero. Não faz isso comigo não, cara. Meio. É, vou dar um meio pela canela ali. Só tem uma disfarçadinha assim, que você nem sente. Suco de laranja, mel, molho de alho, chanchi, e azeitona, e gengibre sensibre. Pra dar aquela doença, pra dar uma lágrima. Já foi o gengibre? Mas aqui não é esse pedaço, hein? Gengibre. Ah, que nojo, cara. Fojo, cara. Eita, porra. Nossa, que lixo, hein? Você nem agitou, tá meio clarinho. Puta, ele vai botar o nível. Não, não, não. Não, não. Não. Mais um pouquinho de mel. Um pouquinho de azeitona, mas direto assim. Que porra é essa? Laranja podrona, parece que é uma laranja podre, mano. Não, não. Hum, hum, hum. Ó. Ah, 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 ah. Ei, você não deu, ele não deu, ele não deu. Não deu, não deu, não deu. Vai descer logo um gengibrão ó, ó. Não, já deu, já deu. Aí, acabou. Não, o pessoal vai derrubar. É, mas esse ó, ah, ah, ah. O nome desse shake aqui é ejaculação de mastodonte. Mastodonte. Sem canudinho, né? Porque... um Starbucks Perdoe um fusca São Paulo, São Paulo, São Paulo O pior que tá O pior que tá desesperado, cara Vai Oxi Hummm Vão virar? Vocês dois viram, hein? Vão virar já tomei a mão em parte, não, vocês não vão virar que gostoso gente ninguém ganhou ponto ninguém tomou tá, tá valendo um ponto também um ponto pra cada então o pior do que for o ganhador ele vai ter que comer esse dedo inteiro de wasabi não, não, para eu quero fazer meu shake então o ganhador vai ter que preparar agora um prato especial pra nós dois comer você que está aí, hoje temos uma receita super especial pra você e vamos precisar de Twix Nutella picles maiovese morango cuidado que tem um biscoito no mento ele quebra inteiro como que tá acontecendo aqui mas lembrando lembrando economize água e lá não, eu tô falando pra lavar as mãos eu ia falar lavar as mãos mas meu cérebro eu pedi pra falar antes do economizar então temos aqui nosso Twix fecheado com picles ah é um com Nutella e outro com maionese? é, tem que ficar meio bonito então eu pego quantos telos? como assim? pronto, aqui temos o Big X Twix Acebolado só botadinho ou pega com maionese? vai você primeiro vai que nem pegou picles ainda vai que nem pegou picles ainda é Nutella meu, tem Nutella como tudo então o grande campeão foi a cota a cota o que é isso? aí você é negro aí você... espero que vocês tenham gostado deixa aqui nos comentários desse vídeo algum ingrediente pra gente usar nos próximos vídeos mas é um só ingrediente, vocês podem deixar quantos comentários vocês quiserem só que um ingrediente só nem me chama não esquece do like, se inscrever no canal não voltam piques se inscreve no canal do Julio se você não for inscrito tá na cara dele se inscreve no canal do Pyong se você não for inscrito só clicar na cara dele então é isso até o próximo degusta a gente tem que falar junto se a gente ficar vivo até lá a gente tem que falar junto tchau esse foi o sim tchau tchau